Há novidades sobre a extradição do antigo ministro das Finanças, Irene. Pois é, Arante. Manuel Chang partiu para os Estados Unidos da América na manhã desta quarta-feira para ser julgado naquele país. A primeira audiência de Chang está prevista para o mês de outubro do ano corrente. Futuro de Manuel Chang mais próximo de ser conhecido. O antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul desde 30 de dezembro de 2018, foi nesta quarta-feira extraditado aos Estados Unidos da América. A confirmação veio do Ministério da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul. Chang foi entregue nesta quarta-feira às autoridades americanas, onde vai ser julgado pelo Tribunal dos Estados Unidos da América. O avião partiu do país vizinho, África do Sul, rumo aos Estados Unidos da América, que poderá chegar ao país na noite de hoje, que é de lá onde se saberá o futuro de Chang, envolvidos mais de quatro anos. Moçambique e os Estados Unidos da América várias vezes tentaram extraditar Chang. E no mês de maio, o Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou o recurso de Moçambique. A primeira audiência de Chang será no próximo mês de outubro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto